Você sabia que para funcionar aos domingos o comércio deve seguir normas? Entre elas, ter autorização prevista no acordo coletivo entre empresários e funcionários. Com base nisso, a Justiça do Trabalho proibiu um supermercado de Rondônia de abrir aos domingos e assim obrigar os empregados a trabalhar no tradicional dia de folga. Abastecer a dispensa e a geladeira aos domingos. Para o cliente, praticidade. Às vezes, a única alternativa é aqueles que não têm tempo livre durante a semana. Ajuda bastante, principalmente a gente que trabalha muito, não tem horário. Chega no final de semana, você vai e faz seu supermercado. O consumidor agradece pela opção de ir às compras de supermercado aos domingos. E muitos entendem o lado do empregado, que perde a chance de estar com a família no tradicional dia de folga da maioria dos trabalhadores. Tem que ter uma equipe para trabalhar no fim de semana e outra equipe para trabalhar durante a semana. Porque quem trabalha a semana inteira, com certeza, não vai dar conta do turno de trabalho do fim de semana. É o dia da família, é o dia de ir à missa, é o dia de encontrar com os amigos. Então, não dá. Tem que ter pelo menos um domingo de folga. Fazendo compras, a administradora de empresas, Lúcia Marques, sabe que para um supermercado abrir aos domingos, é necessário seguir normas. Entre elas, um acordo coletivo entre empregados e patrões. Tem que ter o acordo coletivo até para ambas as partes saberem o que podem fazer e o que não devem fazer. A Justiça do Trabalho decidiu que um supermercado no município de Cacoal, em Rondônia, não está autorizado a abrir aos domingos, justamente pela falta de um acordo coletivo entre os empresários e o sindicato dos trabalhadores do setor. Se a empresa descumprir a determinação, vai pagar multa. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do caso foi a ministra Kátia Magalhães Arruda. Ela constatou violação de uma lei que garante o funcionamento dos estabelecimentos comerciais aos domingos somente com a prévia autorização por norma coletiva. Por isso, a sexta turma do TST aceitou a reclamação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia. Se o supermercado insistir em funcionar durante o fim de semana inteiro, a multa é de R$ 2 mil por cada empregado que trabalhar no domingo. O dinheiro vai para os funcionários. Eu acho que todo mundo que descumpre a lei tem que ser multado. Obrigado. Obrigado.